Música 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 O que é isso? Eu sou uma espécie? Não, mas... Eu acho que eles são chamados de mulheres. Sim, sim? Sim, sim. 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 Você está aqui, há uma espécie de medo. E eu sei que o meu coração vai pegar. O que é isso? O que é isso? O que é isso?